O que é o risco de alavancagem? Vamos dar uma olhadinha aqui no risco de alavancagem. Vou pegar ele aqui. Vou fazer o seguinte, vou falar aqui, depois eu mostro o conceito, porque falando assim fica mais legal. Imagine que você vai dar um passo maior que a perna. Risco de alavancagem é isso. É você fazer uma posição nas suas finanças maior do que a sua capacidade financeira. Isso é o risco de alavancagem. Quando que pode acontecer o risco de alavancagem? No mercado de ações, isso acontece com mais frequência. Isso acontece com certa tranquilidade. É possível fazer, é a forma mais simples de você fazer. Eu posso com R$100 mil comprar R$500 mil em ações. É possível? É possível. O que acontece se nessa minha compra de R$500 mil, eu tiver um prejuízo de 20%? Quanto que é 20% de R$500 mil? R$100 mil? R$100 mil. Quanto que era o meu capital de verdade no início? R$100 mil. O que eu perdi? Tudo. Então, o risco de alavancagem, ele sempre te expõe a uma possibilidade de perder todo o seu patrimônio, ou até mais do que ele. Por quê? Porque você dá um passo maior do que a perna. Existem outros exemplos de risco de alavancagem, aplicadas às finanças pessoais, que não estão diretamente relacionadas aos investimentos. Por exemplo, quando uma pessoa tem um trabalho, aí ela financia um imóvel em 30 anos, financia dois carros e tem um monte de empréstimo no banco. O que essa pessoa está? Ela está alavancada. Ela está vivendo com um patrimônio que ela não tem. Então, se ela perde o emprego, o que acontece com isso tudo aqui? Então, risco de alavancagem. Ela vai precisar vender o imóvel rápido? Aí o imóvel está mais barato do que ela comprou, porque ela vai ter que abrir mão por causa do risco de liquidez. Ela vai ter que torrar os carros baratinhos, porque as lojas, para pegar isso aí, vão pegar daquele jeito que a gente sabe como é que é, loja de revenda de carro. Então, você se expõe, mas, muito mais, pode ter um prejuízo gigantesco por conta de um não planejamento, não entendimento de alavancagem. Isso dentro das finanças pessoais normais. Agora, nos investimentos, é esse exemplo que eu dei. É uma forma de você fazer um investimento com recursos, com mais recursos do que você, de fato, tem para investir. Então, isso te expõe a um risco maior. Toda vez que você alavanca, você tem a oportunidade, a oportunidade de perder todo o seu patrimônio. Então, isso acontece. Existem operações na Bolsa de Mercadorias e Futuros que são alavancadas, te permitem isso. O exemplo de algumas operações, igual ao do exemplo de R$100 mil, você investir R$500,00 também é uma alavancagem. Operações a termo, operações com opções, operações do mercado futuro, tudo isso tem uma dose de alavancagem. Então, aquele investidor que gosta desse tipo de investimento e que é controlado, ele não alavanca tanto. Ele controla a alavancagem de forma que ele esteja seguro nas questões que ele faz. Agora, se você fizer uma operação em dólar alavancado na Bolsa de Mercadorias e Futuros, você pode perder tudo. Tudo que você fez naquela posição. Obviamente, o cara tem R$300 mil, ele vai fazer lá com R$20 mil, R$30 mil, de repente. Ok, está tranquilo. Então, o risco de alavancagem, ele também está presente em alguns investimentos.